Olá, alunos! O assunto dessa atividade, nessa quinzena, fala do futuro simples, simple future, né? Futuro simples, correrá, amará, andará, né? Isso é o futuro simples, né? No nosso português, né? O futuro simples, que a gente chama, é chamado de, é um tempo verbal usado para expressar ações futuras que irão ocorrer, ou seja, que irão acontecer. O simple future pode indicar uma decisão do que está sendo tomada no ato da fala. Além disso, pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite, né? Uma oferta. Esse tempo verbal, em português, ele corresponde ao futuro do presente. Futuro do presente, do verbo falar. Falarei, falará, falarão, falaremos, tá? É o irá, né? Comerá, sorrirá, e aí vai. Ele é formado pelo auxiliar will. A gente acrescenta na frase, toda vez que você encontrar uma frase que tenha o will, significa que você vai traduzir essa frase no futuro, tá certo? O é formado com o auxiliar will e o infinitivo do verbo ser o to, para todas as pessoas. Ou seja, esse tempo verbal não sofre nenhuma flexão. É o tempo verbal mais fácil do que a gente já estudou. É igual ao verbo to be, é muito parecido com o verbo to be, tá certo? Porque a gente vai trabalhar apenas com o acréscimo da partícula will. Para fazer a forma afirmativa do futuro, é muito simples, ó. Para formar o futuro, basta pôr antes do verbo will. Lembrar que uma frase, ela é formada por quê? Aqui eu tenho, you study to the test. Você estuda para o teste. O pronome significa o sujeito. Stud é o verbo, né? Esse, então, will vai ser colocado entre o sujeito e o verbo, tá? Essa é a forma de se fazer o simple future. Olha, vamos pra cá, né? Pra forma afirmativa. Como é que a gente forma o futuro da forma afirmativa? Aqui eu tenho um exemplo. Aqui eu tenho, como eu havia dito agora, o exemplo. You study the test. Você estuda para o teste. Eu quero dizer, eu quero passar para o futuro. Você estudará para o teste. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar a partícula will. Então, vai ficar entre o sujeito e o verbo will. Você já conhece que é um pronome pessoal e ele representa, ele funciona como sujeito. Então, vai ficar you, entre o pronome e o verbo, eu vou acrescentar o auxiliar will. E o que é que faz com o restante da frase? Eu vou repetir, tá? Study to the test. Então, aqui significa, aqui a frase em cima, you study to the test, você estuda para o teste. Aqui embaixo, você estudará para o teste. Então, a frase que tiver a presença do will, significa que essa frase será traduzida no futuro. Ok? I help you. Eu, eu ajudo você. Eu ajudarei você. Mesma coisa. O I aqui funciona como sujeito. Então, eu vou colocar o I. Acrescentar a partícula o quê? O will repetir o restante da frase. Que o que é o restante da frase é o help you. I will help you. Eu ajudarei você. Tá certo? Então, para fazer o futuro, o simple future, você vai acrescentar, tá certo? O will, tá? Entre o pronome e o verbo. É só fazer isso. Existe uma forma contraída afirmativa que é muito presente em músicas, tá? Por conta da pronúncia. Eu não vou falar I will. Eu falo I'll. Vai ficar a presença apenas dos dois L's do will para fazer a forma contraída negativa. Olha aqui, ó. She will tell the truth. Ela contará a verdade. O que é que eu faço? Para fazer uma forma she will, eu falo she'll. Então, eu vou juntar o she, vou jogar fora o Y, ou, desculpe, o W e o I. Vou trocar ele por um aposto. E vou repetir os dois L's, ó. She'll. Tá? Em vez de she will, fica she'll. Por isso que é uma forma contraída afirmativa. E o restante eu vou repetir. She'll tell the truth, ok? Então, essa forma, às vezes, a gente encontra muito em músicas, ok? É por isso que a gente tem que explicar para vocês. Will choose the best. Você escolherá o melhor. We will. Eu falo will. É bem menor. Então, o que é que eu faço para fazer a forma contraída? Eu coloco o pronome we. Jogo fora o W e o I. Troco por um aposto, que a gente chama um aver lá em cima. E deixa apenas os dois L's. Will choose the best. Nós escolheremos o melhor, ok? Então, essa é a forma contraída afirmativa. Então, a gente já viu que para passar uma frase para o futuro, a gente precisa acrescentar o will entre o pronome e o ver. A forma contraída afirmativa, a gente vai juntar o pronome com o will. Jogando fora o W e o I. Trocando por um aposto. Então, falar de x, em vez de eu falar x, o will, fica x, ok? E a forma negativa agora, a gente vai usar o will com o not. Para fazer a forma negativa, a gente precisa acrescentar o quê? Para a gente fazer a forma negativa, a gente precisa sempre ter que ter o not. E aí, para fazer a forma negativa, a gente coloca, depois do will, a partículazinha not. Olha os exemplos. É o mesmo que tem aí na folhinha de vocês, ó. Esses exemplos que eu estou aqui fazendo, é os mesmos que estão aqui. Lembre-se sempre que nessa folhinha tem sempre uma informação e tem um exemplo de como faz, ok? Aí, aqui, ó. Forma negativa. Forma-se a forma negativa acrescentando o not após o auxiliar. E aqui eu tenho o Mary will come. Maria virar. O que eu faço para fazer Maria não virar? Então, a mesma coisa. Eu vou repetir o Mary. O will. Depois do will, eu vou acrescentar o quê? O not. O que é que eu faço com o restante? Repete. Então, Mary will not come. Maria não virar. Coloquei o not. Então, para fazer a negativa, eu coloco o not depois do will. Aqui, ó. We, you, will work tomorrow. Você trabalhará amanhã. Então, é a mesma coisa. Você não trabalhará amanhã. Eu vou só acrescentar o not depois do will. You, will. Aí, eu coloco o not. Repito o restante da frase. Work tomorrow. Ok? É assim que se faz. Tá certo? Então, para fazer a forma negativa, acrescenta-se o not depois do will. Né? Fazer e fechando o nosso assunto desse meio, dessa quinzena, a gente vai fazer a questão da forma interrogativa. Para se fazer a forma interrogativa, a gente vai trocar a posição do will. O will vai iniciar a frase. Aqui eu tenho, ó. He will travel to São Paulo. Ele viajará para São Paulo. Aí, é uma pergunta. Ele viajará para São Paulo? Como é que eu faço essa pergunta no futuro? Eu vou trazer o will para o início da frase e colocar o ponto de interrogação. Vai ficar o quê? Will he... Repete o restante. Travel to São Paulo. E o ponto de interrogação. Ele viajará para São Paulo? É a forma interrogativa. Então, na forma interrogativa, o que foi que eu fiz? Eu trouxe o auxiliar, o will, para o início da frase. Aqui eu tenho, it will work. Funcionará? Funciona. Funcionará. Quer dizer, funcionará seria uma forma de pergunta. Eu pego o will, coloco ele no início da frase. Eu troco a posição dele. Vai ficar o quê? Will it work? Funcionará. E o ponto de interrogação, dando a entanação de uma pergunta. Fazendo uma forma interrogativa. Então, esse é o nosso assunto. O nosso assunto de fazer o futuro. Eu preciso, para eu fazer o futuro, eu acrescento o will entre o pronome, entre o sujeito. O pronome, no caso, e o verbo. Para fazer a forma contraída afirmativa. Eu jogo fora, eu junto o pronome com o will, jogando fora o wi, Deixando o apóstrofo e dois L's. Para se fazer a forma negativa, eu vou acrescentar o note depois do will. E para se fazer a forma interrogativa, a gente traz o will para o início da frase. E não esquece o ponto de interrogação. Então, esse é o nosso assunto dessa quinzena. A nossa atividade, o que é que pede? A nossa atividade, aqui na primeira questão, ela pede para você passar as frases, reescrever as frases no futuro. Para a gente reescrever uma frase no futuro, a gente tem que fazer o que? Acrescentar o will. Então, aqui vai ficar o quê? O i, entre o i é o pronome e stay é o verbo. We stay at home on Friday. Nós ficamos em casa nas sextas-feiras, né? Então, aqui é que a gente fala o i e o will. Eu vou acrescentar o i para virar futuro. E o que é que eu faço com o restante da frase? Stay at home on Friday. Então, para a gente fazer o futuro, basta acrescentar o quê? Na frase, o i, entre o pronome e o verbo. Aqui, ó. I practice sports on Sunday. Eu pratico esportes no domingo. Eu vou dizer o quê? Vou colocar o i entre o sujeito e o verbo. Então, essa primeira questão é só para você acrescentar o will para fazer a frase no futuro, ok? Segunda questão. Você vai marcar a frase que não está no futuro. Olha, é só olhar. A frase que está no futuro, ela tem que ter o will. Então, é só procurar a frase que não tem o will, ok? A terceira. Qual é a forma negativa da frase? Para a gente pôr o will, é paint the house. Paulo pintará a casa. Para se passar para a forma negativa, você tem que acrescentar o quê? O not. Então, procure uma frase que está certinho. Mas olhe e verifique se o not vai ficar antes do auxiliar ou depois do auxiliar. Eu não vou dizer porque eu vou estar aí dando a resposta, tá bom? E aqui, a quarta. Qual é a forma interrogativa da frase? The computer will decide your future. Os computadores decidirão o nosso futuro. Então, nesse caso, quando for uma forma interrogativa, a gente sabe que o will inicia a frase. Não é isso? Então, procure a frase que está mais correta. E aqui é uma perguntazinha básica. O will, que é o simple feature, é usado para expressar ações futuras, verdadeiro ou falso. Então, eu disse no início do coisa, dei uma lidinha aqui na parte teórica que vai dizer se é verdadeiro ou falso. E aqui é uma curiosidade sobre o folclore, né? Que é dia 27 de agosto, é comemorado o dia do folclore. Aqui nós temos o quê? Brasil Folclore, né? Que tem o saci, que é uma característica brasileira do nosso folclore. Mula sem cabeça também. E o boi tatá, tá certo? Que é uma cobra que tem geralmente uma luz, que o pessoal chama que é um fogo, mas ela é uma luminosa. E a mula sem cabeça, ela geralmente tem a cabeça no lugar, são chamas. E o saci é um boneco, é um moleque que eles chamam, né? É um moleque travesso que ele esconde tudo. Então, essa aqui é só uma forma da gente ver no texto algumas formas em inglês, né? Como é escrito o textozinho, que é uma boca que a gente vai se familiarizando. Familiarizando.